Olá, eu sou Spencer, esta é mais uma edição de Nova Pus News, com notícias sobre empreendedorismo e inovação veiculadas em 8 de junho na Grande Rede. Na CIDCA, como é costume, peço inscreva-se em nosso canal se ainda não fez. Se já está inscrito, vai aqui o nosso muito obrigado e um forte abraço. Aproveita também e aperta o sininho de notificações para ficar à par das novidades. Somos o canal pioneiro em diversidade de notícias sobre o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Brasileira. Vamos agora para as notícias de hoje. Programa Corredores Digitais, lança de tal 2022 para selecionar 290 novas startups. Seja reclado em 1º de junho no portal do governo do estado do Ceará. De acordo com a notícia, as inscrições vão até o dia 12 de junho, com oportunidade para startups em diferentes estágios de desenvolvimento. O governo do Ceará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, SESTS, lança novas oportunidades com a adição de 2022 no programa Corredores Digitais, um hub de inovação que promove o desenvolvimento de negócios. Nesta edição, 290 startups serão selecionadas e aceleradas. Os empreendedores interessados deverão inscrever suas startups pelo site. As inscrições seguem até 2º de junho, conforme o dito, com oportunidade para startups em diferentes estágios de desenvolvimento. O titular da SESTS, Carlos X, reforça que o programa Corredores Digitais é um dos maiores do país. Na iniciativa pública, é um dos maiores programas e se posicionando atualmente como um hub na área de aceleração de negócios da ideia ao mercado. Rocket Hackathon 2022 Participe da Semana de Desafios Seu equado em 1º de junho é o portal G-Show. De acordo com o portal G-Show, tem uma semana de desafios chegando por aí. De 6 a 10 de junho acontece o Rocket Hackathon 2022, onde as startups vão solucionar temáticas propostas pela Prefeitura de Curitiba. E mais uma prova da 4ª temporada do Rocket. Serão 25 horas na semana, 5 horas por órbita, com transmissão aqui no site pelos links indicados a seguir. Além de resolver as questões propostas, o Hackathon vai contar com a participação de grandes nomes do mercado e conteúdos exclusivos sobre empreendedorismo e inovação. Prefeitura garante apoio a jovens empreendedores em Manaus. Notícia reequilada em 1º de junho, o portal da Prefeitura de Manaus. De acordo com a notícia, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Sentec, vem buscando, atender a necessidade da cultura empreendedora na capital. E tem alcançado o número crescente de jovens. E cada mês, vez mais, vem ganhando espaço no mercado. No caso, no mercado empreendedor. Os jovens empreendedores manauenses têm atuado ativamente na criação de startups e empresas de diversos ramos. Além disso, as ações desenvolvidas pela Secretaria renderam terceiro lugar no ranking Connected Smart Cities de 2021, no eixo empreendedorismo. Participantes de ações de inovação da Prefeitura são destaques em São Paulo. Dizem reculado em 1º de junho, o portal da Prefeitura de Manaus. Com a proposta de incentivar e fomentar o desenvolvimento tecnológico e inovador da cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo e Inovação, Sentec, tem investido em ações que viabilizam recursos e capacidades. Além também de estimular os eixos do empreendedorismo e inovação na capital, incentivando a carreira dos participantes ativos nas atividades organizadas e disponibilizadas pelo setor público. Um grupo formado por participantes do curso Formação de Startups da Maratona Inovatom está em São Paulo, capital, representando a capital amazonense, levando o conhecimento adquirido por intermédio da formação oferecida por meio da parceria entre a Prefeitura e o Instituto de Desenvolvimento de Turismo, Cultura e Esporte e Meio Ambiente DT-SEMA. Unicentro inaugura curso de pós-graduação e gestão de ambientes de inovação. De acordo com o portal, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, promoveu nesta semana a aula inaugural do curso de pós-graduação Lato Censo em Gestão de Ambientes Promotores de Inovação, GAPI, vinculado ao Programa de Residência Técnica, RESTEC. Ele busca formar gestores para o trabalho em ambientes de inovação, além de capacitar os participantes para a liderança. A RESTEC GAPI é resultado de uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado da Fazenda, CEFA, e a Superintendência Geral da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, CETI, por meio do Sistema Estadual de Parques Tecnológicos do Paraná, CEPARTENC. Vamos agora para o segundo e último bloco de notícias. A Prefeitura se reúne com representantes de startups para a criação de um hub de inovação. Notícia veiculada em 2 de junho no portal da Prefeitura de Manaus. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Pernodonismo de Inovação, CENTEP, se reuniu na quinta-feira 2 de junho com representantes de startups da capital, para alinhar uma série de incentivos e a criação de um hub de inovação, a fim de estimular a integração, perdão, a interação, entre diferentes empreendedores para o surgimento de ideias. O encontro aconteceu no casarão da Inovação Cassina, localizado no centro. O secretário da CENTEP, Radir Júnior, participou do encontro com representantes da comissão e grupo de trabalho das startups, que fazem parte da Associação do Polo Digital de Manaus, para propor a criação de um espaço dotado de incentivos fiscais para incubar startups iniciais e startups em desenvolvimento. Campos da USP Ribeirão ganha novo espaço de empreendedorismo e inovação, que será equilibrado em 7 de junho no portal Batatais 24 Horas. De acordo com o portal, o Coworking Teias Empreendedorismo e Inovação é um novo espaço de integração de alunos das diferentes áreas do Campos da USP em Ribeirão Preto, com a área de negócios. Por meio de atividades de promoção do empreendedorismo e da inovação, sediado na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA-RP, da USP. A inauguração foi na sexta-feira, 10 de junho, às 14 horas. Segundo a professora Simone Galinda, coordenadora da Comissão de Criação do Teias, o espaço também terá atividades de capacitação de alunos em gestão de negócios e servirá para o apoio e mentoria de projetos de empreendedores. De acordo com ela, o espaço buscará catalisar novas ideias que possam avançar ao longo da cadeia de inovação, criando sinergia com os demais atores do sistema local de inovação. A Prefeitura de Manaus inicia a segunda turma do Programa Salto, aceleração de mês. Notícia é fechada em 7 de junho no portal da Prefeitura de Manaus. De acordo com a notícia, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, SENTEP, e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação, FUMPEC, Iniciou na terça-feira, 7 de junho, a segunda turma de aulas do primeiro ciclo do Programa Salto, aceleradora de mês, e desta vez no anexo do escritório do Empreendedor, que fica localizado nas dependências da Galeria dos Remédios, no centro. Com a visão de descentralizar o conhecimento e informação sobre gestão de negócios dos empreendedores, Manauaras, no caso, o programa inicia, segundo a turma, com a duração de 3 horas de aula, carga e horário de 30 horas, mais a mentoria. Nesse primeiro ciclo, a ideia é formar 200 alunos que vão somar com mais outros ciclos com a mesma quantidade de formatos, totalizando 600 microempresários. Qualificados. Hot Milk Open, evento da PUC Paraná, promove empreendedorismo e inovação no dia 14 de junho, desaveculado em 7 de junho, no portal Jornal do Oeste. De acordo com a notícia, Recossistema de Inovação da Portifícia Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná. A Hot Milk realizou, no dia 14 de junho, o Hot Milk Open, voltado à promoção da cultura de inovação e da transformação digital. O evento, idealizado em conjunto com a Prefeitura da Curitiba, Vale do Pinhão e a Agência Curitiba de Desenvolvimento, vai ocorrer no Parque Tecnológico da Hot Milk, na capital paranaense, localizada na Rua Imaculada Conceição 1430, Prado Velho. Na programação, palestras e mesas redondas com especialistas, rodadas de negócios e pitches de startups, visita guiada e muito networking. Autoridades como o Prefeito de Curitiba, Rafael Greica, e o reitor e vice-reitor da PUC Paraná, respectivamente, Rogério Matheus e Vidal Martins, além de representantes das maiores empresas da região e de fundos de investimento, estarão presentes. Nesse dia também, será inaugurado o Centro de Integração de Soluções em Inteligência Artificial da PUC Paraná, primeiro centro de pesquisa aplicada de Curitiba, dedicado para a realização de projetos em inteligência artificial com empresas. Setorial de Empreendedorismo e Inovação debate os afios dos aplicativos de transporte no Brasil, se eventuado em 7 de junho. A Setorial de Empreendedorismo e Inovação do Livres promove na próxima quinta-feira nova, às 17h, um evento online ao vivo para falar sobre os avanços e retrocessos da atuação dos aplicativos de transporte no Brasil. O convidado é o professor Tiago do Uber, líder livre e presidente da MAP, Associação dos Motoristas e Motofretistas por Aplicativos de Pernambuco. Os hábitos de transporte e mobilidade enfrentam hoje uma série de desafios em suas atividades. Conectar e equalizar o interesse das empresas, clientes e dos trabalhadores é um desafio enfrentado pelos legisladores e pela própria regulação do mercado. É sobre esse cenário que o webinar vai se aprofundar através de mediação de Lucas Bezerra, Coordenador Setorial de Empreendedorismo e Inovação. Os links para o acesso ao conteúdo integral das notícias divulgadas estão abaixo na descrição deste vídeo para que possa acessar aquelas que te interessar. Mais uma vez, não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube e visitar o nosso blog WordPress. e compartilhar este vídeo em suas redes sociais, mas só se você puder e quiser. Muito obrigado, até a próxima. Paz e saúde para todos.